Música Bordeaux gente, tá lindo demais Olha Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Que poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo Deus Cristo, Jesus Cristo Deus Cristo, Jesus Cristo Deus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão tem um tempo, amor e procura paz Que apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a mim que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Vem buscando mesmo bem nessa direção, caminhando bem É meu desejo ver aumentando sempre essa profissão Para que todos cansem a mesma voz nessa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui 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 Jesus Cristo, oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Dei, se prester ou pas, bombe a les coo, dei, se prester ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. O que é isso? Chica da Silva, a negra 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 De escrava, amante, mulher Mulher, mulher Do Fidal, do Tratador João Fernandes Ai, ai, ai Chica da, Chica da, Chica da, Chica da Silva, a negra Chica da, Chica da, Chica da Silva, a negra A Imperatriz do Tijuco A Dona de Diamantina Morava com a sua curte Certo! Brasil! Aplausos 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 Aplausos